No Colégio La Salle Águas Claras, existe um espaço com recursos incríveis. Aqui na Sala Maker, nós conseguimos realmente estimular nossa criatividade e inovação. Como vocês estão vendo, temos canetas 3D, Legos, óculos metaverso, Nintendo Switch, impressoras 3D e corte a laser. Assim, temos a oportunidade de desenvolver vários projetos pedagógicos de maneira prática, colaborativa e envolvente. Venha conhecer nosso espaço! La Salle. Ser, viver e aprender.